Música A Secretaria de Trânsito, Mobilidade Urbana e Segurança de Iguatu realizou neste domingo o lançamento do projeto Rua Cidadã levando para o bairro São Sebastião uma manhã de serviços sociais e exposições de instituições na Praça Alcântara Nogueira conhecida como Praça da Casa de Saúde para os moradores e visitantes dos bairros Tabuleiro, Bugi, Planalto e Adjacências Para dar início ao evento houve um cortejo saindo da sede do Demutran em direção à praça com ciclistas, motoclubes, simpatizantes e motoristas do Clube do Fusca A escola principal do trânsito que fica na sede da Secretaria do Trânsito Mobilidade Fica no antigo sede do trânsito O trânsito, a 11.8.8.8.8.8.8.8.8.8. A instalação da escola de Rua Cidadã Transforma A escola principal do trânsito A escola principal do trânsito Dentre os serviços prestados, verificação de pressão arterial, orientações na área da saúde, café da manhã, distribuição de mudas nativas, pinturas educativas, apresentação musical, desfile do Clube do Fusca e Iguatu Motoclube, apresentação de manobras radicais com motos, entre outros As ruas que circundam a praça foram interditadas para as atividades dos parceiros públicos e privados A equipe Ação em Alto Grau é de Iguatu e realizou uma apresentação para os espectadores A equipe Ação em Alto Grau é de Iguatu Motoclube, apresentação de manobras radicais com motos, entre outros A equipe Ação em Alto Grau é de Iguatu Motoclube, apresentação de manobras radicais com motos, entre outros A equipe Ação em Alto Grau, apresentação de manobras radicais com motos, entre outros E deve contemplar outras comunidades da cidade Está aberto para a população de Guadulhos. E quem não conhece...